Guardado e acompanhado por três advogados, o tenente-coronel Mauro Cid, que está preso desde o início de maio, chegou à comissão amparado por habeas corpus, garantindo a ele o direito a ficar em silêncio para não se incriminar. Na fala inicial de menos de 10 minutos, ele narrou a trajetória nas Forças Armadas e o papel que exerceu como ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro. No dia a dia das reuniões e agendas realizadas pelo ex-presidente, nós recepcionávamos os participantes e os direcionávamos ao local desejado, ficando ao lado de fora das salas de reunião, sempre à disposição, caso o mandatário necessitasse de algo. Da mesma forma, exatamente pela descrição inerente da função, não questionávamos o que era tratado nas respectivas agendas e reuniões. E só, a partir daí, avisou que iria usar do direito ao silêncio. Sou investigado pelo Poder Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal, até onde tenho conhecimento em pelo menos oito investigações criminais, sendo elas a suposta participação e incitação dos atos de 8 de janeiro, a suposta falsificação de cartões de vacina, a suposta fraude na retirada de presentes recebido pelo ex-presidente, supostas irregularidades em pagamentos recebidos em nome do ex-presidente e ex-primeira-dama, o suposto vazamento de inquérito sigiloso da Polícia Federal, a suposta divulgação de notícias inverídicas e fake news, o suposto envolvimento em milícias digitais e o suposto envolvimento em atos antidemocráticos realizados no ano de 2019. Minha defesa técnica impetrou um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, requerendo em razão da minha condição de investigado que nesta sessão me fosse assegurado o direito de permanecer em silêncio em relação a questionamentos que possam me incriminar. A relatora senadora Elisiane Gama fez dezenas de perguntas sobre suposta fraude em cartões de vacina, sobre o 8 de janeiro, conversas com o coronel Jean Laohan de Júnior e sobre um dos documentos encontrados no celular do depoente. Afastados do ministro do TSE e chamados a integrar a corte os suplentes, aí cita Cássio Nunes, André Mendonça e Dias Toffoli, fixar prazo para a realização de novas eleições. Eu pergunto ao senhor, era essa a elaboração desse passo a passo que o senhor se refere à lauande, que seria uma tentativa de justificar a anulação do processo eleitoral de 2022 e aí, portanto, decretar uma GLO e o estado de sítio no país? Foram diversos questionamentos, mas a resposta foi sempre a mesma. Eu entero as minhas manifestações iniciais, entendendo que a razão, em razão do escopo de tudo que eu estou sendo investigado, eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e baseado no meu habeas corpus, que me manda de silêncio em silêncio. A resposta se repetiu nos questionamentos dos parlamentares. Além do depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, a comissão aprovou cerca de 90 requerimentos com pedidos de informações, de relatórios financeiros e quebras de sigilo. Foram aprovadas as quebras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático do empresário George Washington, condenado por tentar explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília e do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez. Também foram aprovadas as quebras de sigilo telefônico e telemático do tenente-coronel Mauro Cid e do coronel Jean Lauande Júnior. Ao longo da audiência, Mauro Cid continuou a se negar a responder os questionamentos. Diante da negativa, até para respostas que não incriminavam, o presidente da comissão disse que Mauro Cid pode ser denunciado ao STF. Durante toda a audiência, o tenente-coronel Mauro Cid se manteve em silêncio. Eu vou seguir a orientação da minha defesa técnica e baseado no meu habeas corpus, que me mande ser em silêncio. O depoente se negou a responder até perguntas que não o incriminariam. Sou Mauro Cid, qual é a sua idade? Deputado, com todo respeito à vossa excelência, mas para manter a coerência do que eu venho falando e seguindo a orientação da minha equipe técnica, eu permanecerei em silêncio. Presidente, eu fiz essa pergunta de propósito porque vai ficando claro que apesar do direito dele ficar em silêncio para as coisas que o incriminem, me parece que não há sentido em algumas negativas de resposta do depoente. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, ressaltou que Mauro Cid deveria responder a perguntas que não prejudicassem. Chamei o patrono do tenente-coronel Mauro Cid para dizer a ele que ele estava fazendo com que o seu cliente descumpra uma ordem do Supremo Tribunal Federal e disso, infelizmente, acarretará a necessidade de nós, que não precisávamos fazer isso, fazer uma denúncia, mais uma denúncia, contra o senhor Mauro Cid ao Supremo Tribunal Federal, haja vista que a ministra do Supremo determinou que aquilo que não incriminasse ele tinha a obrigação de responder, uma vez que ele não está aqui apenas como depoente, mas como testemunha.